Eita! Bota o fuzil para cantar! Que está lindão, viu? Tua missão agora é montar isso aí, né? Preparar, né? O peixão com certeza deve ter deixado essa missão para tu. Ele está longe, está voltando. Amanhã ele chega por aí, se Deus quiser. Olha o fuzil! Na luta com o fuzil! Olha o fuzil, boyzinho massa! Bota o fuzil para cantar! Esse aqui canta contra a marreta! Canta contra quem vier! Preparando ele para começar de novo, não é? E é cavalo de milhão! Viu, meu filho? Cavalo de milhão! Viu, Marlon? Cavalo de milhões de reais a máquina do peixão! Rancho Climazos! É onde é que o peixão estava, não era? É! Aqui da Tito, na semana passada! Três vaguinhas! Três vaguinhas o peixão tirou lá! Ele vai para lá só para ganhar carro! Ganhar ouro! E depois vem de lá para cá! O novo faroal estava lá em Paulinho de Cuca, né? Lá no Paulinho de Cuca estava sendo feito qual trabalho com ele? Vocês sabem explicar? É! Estava coletando, né? Coletando, dando um descanso para ele Já nos embrião dele para poder voltar de novo Dando um descanso para Isso aí! Agora voltar 100% né? É o Eduardo da Lama! Na máquina! Na máquina! Olha só que lindo! Foi uma apresentação dele aí? Para o Brasil todo em vez! Uma apresentação! Apresentação da... Olha! Chega esses esquilinhos na balança! Viu?